O ex-presidente Lula lamentou hoje a morte de Mário Soares, ex-presidente de Portugal. Em nota divulgada nas redes sociais, Lula disse que Soares foi um dos grandes homens públicos do século XX, não só de Portugal, mas da Europa e do mundo, e que sempre foi comprometido com os ideais do socialismo democrático e a construção de um mundo mais justo. Mário Soares morreu neste sábado, aos 92 anos, em Lisboa. Mário Alberto Nobre Lopes Soares é um dos fundadores do Partido Socialista Português e participou ativamente na Revolução dos Cravos, que resultou na queda da ditadura salazarista e na redemocratização de Portugal em 1974. Desde os tempos de estudante universitário, Mário Soares combateu a ditadura de Antônio Salazar. Como resultado dessa atividade política, foi preso 12 vezes pela PIDE, a polícia política do salazarismo, além de deportado sem julgamento para a ilha de São Tomé, na África, em 1968. Em 1970, foi forçado ao exílio na França. Como advogado, defendeu presos políticos e participou de diversos julgamentos em um tribunal militar especial. Mário Soares foi presidente de Portugal entre 1986 e 1996 e ocupou o cargo de primeiro-ministro por duas vezes. Também foi ministro das Relações Exteriores e contribuiu para a integração europeia do país.